Olá, bom dia a todos vocês que nos acompanham aqui no Facebook do Jornal do Oeste. Hoje eu quis ficar um pouquinho mais pertinho de vocês e daí aqui no estúdio eu posso ficar sem máscara, não tem ninguém comigo, deixei a sala aberta e arejada antes de poder entrar aqui e ficar sem a máscara, mas a máscara tá aqui do meu ladinho, até caiu aqui do meu lado, a máscara tá aqui do meu ladinho. Eu fico, dá um pouco de saudade de estar mais próximo de vocês, né? Porque quando a gente tá aqui no estúdio com outras pessoas a gente tem que se cuidar e daí não dá pra ficar tão pertinho. Eu já vou dando bom dia nessa terça-feira que começou quente, hein? Por favor, como tá abafado, tá só 30 graus, mas tá muito abafado. Não há previsão de chuva tão cedo aqui pra Toledo, né? Quinta-feira disse que vai ter umas pancadinhas de chuva, mas olha, Rosa Maria Drum, um beijo querida, gente, se vocês quiserem, pão de mel é com essa mulher, é o melhor pão de mel de Toledo, entra em contato com ela lá no Instagram dela, do Rosa Maria Gourmet, ou aqui pelo Facebook, o melhor pão de mel que tem e a melhor torta salgada de frango que eu já comi na vida também é a dela, viu, gente? Lisete Buti, um bom dia pra você também, beijos querida. Olha só, pessoal, hoje o nosso jornal tá recheado de informações, bem, nada de fake news, hein, gente? Não é fake news, nenhuma fake news, porque a gente aqui corre atrás da informação certinha pra passar pra vocês, mas o nosso jornal tá com as informações a respeito das últimas decisões tomadas pela Prefeitura de Toledo com relação ao combate à pandemia. Segundo a live que vocês puderam acompanhar ontem, que nós estivemos lá na Prefeitura, as tomadas de decisão serão mais rigorosas, né? O secretário Arthur, inclusive, ele foi bem enfático, quem não assistiu, dá uma olhada aí no Facebook do Jornal do Oeste de ontem, o Tente Tudo esteve acompanhando a coletiva ontem, inclusive ele batia na mesa dizendo que ele vai sim autuar, vai fechar o estabelecimento que não estiver cumprindo com as normas da vigilância sanitária. Pra você que tem um estabelecimento e não sabe quais são essas normas ainda, pelo documento da CESA, o 632 barra 2020, tem algumas orientações por lá, tá? Então, os estabelecimentos que não estiverem cumprindo as regras da vigilância sanitária, esses sim poderão, então, ser punidos. Então, toma atento, toma cuidado. Uma das coisas que eles falaram que, infelizmente, alguns comerciantes, não os pequenos, mas os grandes comércios deram uma relaxadinha, principalmente os supermercados, que agora, às vezes, o álcool em gel não funciona na porta, não tem mais aquela pia pra lavar as mãos, não tem gente fiscalizando a entrada e saída de pessoas, a quantidade de gente. Então, tem tudo isso aí que eles vão começar a voltar a discutir com as categorias pra fazer com que volte a ter uma fiscalização mais precisa aqui em Toledo, tá? A Lizete tá pedindo boas notícias. Olha, eu só vou ter boas notícias pra vocês, gente. O dia que, o dia que a gente conseguir dizer que todo mundo tá vacinado e que tá tudo certo, que a gente pode começar a respirar tranquilo, sem o medo desse tal Covid. Quando eu comecei a fazer as coberturas do Covid, eu imaginei que fosse demorar esse tempo todo pra gente estar livre da pandemia. Eu imaginei que uma média de um ano a um ano e meio pras coisas estarem bem. Nós vamos fazer um ano, agora, dia 20 de março, do início oficial da pandemia para as escolas públicas e privadas, tá? Mas a pandemia no Brasil, ela começou e foi inserida no dia 11 de março, se eu não me engano. No Brasil inteiro, tá? Dia 16 de março foi o primeiro decreto estadual que saiu relacionado aos cuidados da pandemia aqui no estado do Paraná. Então, nós estamos prestes a completar um ano de pandemia. E é uma situação muito triste e muito desgastante pra todos nós. Porque eu quero saber quem é que tá aguentando essa dita dessa pandemia. Só que agora, no momento mais importante, o momento mais difícil que nós todos já passamos durante a pandemia, as pessoas estão tão cansadas que elas estão ignorando o fato de que o Covid tá aí e o Covid mata. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. A Isabel Quignone, um bom dia. A Elaine Pinheiro, bom dia pra ti, Elaine. Espero que esteja tudo bem. O Tiago acompanhou ontem assiduamente, né, Tiago? Só que como eu não podia comentar nada, nem falar que você tava por ali, né, Tiago? A gente... Eu vi os teus comentários, tá? Sobre os bares lotados. Fecham ou não? Então, Tiago, ontem a gente viu lá que o secretário falou que se tiver irregular, vai fechar. Se tiver cheio de gente, vai fechar. Agora é cobrar do poder público que eles cumpram com a sua parte, né? Tem que cumprir. 153 foi o telefone disponibilizado pelo secretário Arthur para as denúncias. Ele pediu que as denúncias sejam feitas mais específicas. Endereço, número, não precisa se identificar. Mas que ela seja mais específica pra facilitar aí a guarda municipal e também passar pra polícia militar fazer, então, a checagem, tá? Lucimeire Faustino Castilho, um bom dia pra ti também, amada. Alê, da Sander, bom dia, ó. Um bom dia pra, ó, pra você que quer fazer atividade física, Tibum tá excelente, os cuidados lá estão maravilhosos. Você entra, passa álcool gel, Alê, cuida da tua temperatura, as orientações pros pais não ficarem por ali rondando, né? E não é que eles não querem que você acompanhe seu filho. Não, um pouquinho cada pai aí pra poder não ter aquele fluxo de gente muito grande dentro da academia. Elas estão tomando todos os cuidados, tá? Então, quer fazer uma atividade física com garantia, o pessoal da Tibum tá tomando todos os cuidados mesmo. Inclusive, os professores usam uma máscara de proteção diferenciada, aquela de acrílico na frente, né? Como é dentro da água, é a única forma segura do professor ter o contato com o aluno também, tendo em vista que as máscaras de pano ou descartáveis iriam molhar e daí não teriam nenhuma eficiência. Parabéns aí pro pessoal da Tibum. A Rosa tá falando, Bruna, penso que os restaurantes precisam colocar luvas descartáveis para os clientes e servir. Só que em Toledo isso não acontece. Olha, Rosa, na grande maioria, eu não vejo acontecer também. O único lugar que eu vi que tem luva descartável é o restaurante do Português, ali na Guarani. É o único que eu vi que tem as luvas descartáveis. Desde o começo da pandemia, às vezes eu vou preparar marmita pra levar pra minha casa, ou às vezes rapidinho, passo ali, faço minha refeição e vou embora. É o único que eu vi até agora, realmente, que tem a luva descartável. Nos demais, eu não vi também. Rosa, seria uma boa mesmo. A Helene colocou, sinceramente, esses empresários deveriam ser autuados por crimes sanitários. A partir de agora, o secretário de Segurança tá autorizado a fazer isso. Vamos acompanhar pra ver como que será. Nós temos aqui a capa do Jornal do Oeste com as imagens do fim de semana, que a maioria de vocês deve ter recebido aí no Instagram, visto no Instagram, ou visto em WhatsApp, de grupos, de amigos e tudo mais. Covid, baladas levam a prefeitura a endurecer regras. A gente teve aí, recebeu bastante foto, bastante vídeo no fim de semana aqui pelo Facebook do Jornal do Oeste, de denúncias e deixa a gente só triste, né? Só entristece a gente, principalmente pelo fato do que a nossa secretária aí de saúde falou ontem, com relação, eu tô pegando aqui pra usar as palavras dela, né? Com relação à pandemia, que tá triste. Ela falou que é, sim, o momento mais preocupante em Toledo até então. Os dados não entrem, né? Ela apresentou os dados ontem. Essa matéria vai estar completa no site jornaldoeste.com.br na hora do almoço. Você pode conferir lá. Tem a live que ela falou, a gente deixou gravadinha também no nosso Facebook. Mas se você quiser ler o conteúdo e compartilhar com algum amigo, algum colega, na hora do almoço esse conteúdo vai estar todinho lá, pra você poder compartilhar, porque isso é informação que é importante as pessoas ficarem sabendo. A Mari Chaves colocou, bom dia, perdi minha cunhada ontem por Covid. Uma pessoa muito maravilhosa, a família está sem chão, muito triste. Mari, nossos sentimentos pra você, porque não deve ser fácil perder alguém dessa forma, né? Não pode estar perto. A pessoa fica internada por algum tempo, às vezes, e infelizmente, ninguém pode estar perto, ninguém pode estar junto, ninguém pode dar esse último tchau. Nossos sentimentos pra vocês, tá, Mari? Claudineia Santos, um bom dia pra você, Claudineia. Então, assim, ó, a secretária, ela deixou bem claro. Ela até falou que estão, então, a gente está vivendo o pior momento da pandemia, conforme os dados realizados. Ela falou assim, ó, é a primeira vez que o município tem 1.296 casos ativos. Nunca tivemos este número na pandemia, destacou, então, a secretária. Esse é um número muito elevado. Os leitos de UTI aqui em Toledo, esse Chateaubriand, continuam 100% lotados. A situação está bem complicada e tem, sim, que tomar muita atenção. Aí, ela comentou, inclusive, ontem, durante a live, eu acho que isso é o que mais me comoveu durante a live toda, assim, que eu fiquei pensando muito. E ela comentou que eles estavam em discussão junto à 20ª Regional, todos os secretários das 18 cidades ali, de quais seriam, então, as atitudes que vão ser tomadas, porque existe um protocolo médico ali pra fazer quem vai pra UTI, quem tem mais chances de vida e quem não vai ocupar esse leito por ter menos chances de sobrevivência. Esse é o tipo de protocolo que eu acredito que médico nenhum gostaria de ter que ver, de ter que aplicar, de ter que ficar por dentro. É um protocolo muito dolorido. E ontem eu fiquei pensando nessas imagens que a gente recebeu aí no fim de semana e fiquei eu na reflexão, por conta da irresponsabilidade dessas pessoas, a responsabilidade que não deveria ser dos médicos, mas acaba sendo, cai no colo deles, assim, ó, como uma bomba, pra eles definirem e decidirem quem vive e quem morre, quem ocupa um leito de UTI e quem não ocupa um leito. É muito difícil. Então, o teu ato de irresponsabilidade, ele não infringe só o seu umbigo ou só a sua saúde. Vai em torno e muito além. Aquele médico que você não conhece, teve que tomar decisão se a avó ou o vô de um amigo seu vai ocupar um leito de UTI ou não. Aquele médico que você não conhece, está atendendo um paciente que pode ter pego de você o Covid-19 que você estava sintomático. Aquele médico que está lá na UTI e que está cansado, estressado, que vê os filhos com muita restrição e que toma todos os cuidados pra poder estar em casa com sua família, em alguns momentos, porque eles estão praticamente de plantão 24 horas por dia, aquele médico está tendo que ter a responsabilidade de cuidar do paciente que em algum momento achou que a máscara não servia pra nada, que podia fazer aquela aglomeração na chácara que ninguém ia ficar sabendo, que podia juntar os colegas de trabalho com suas famílias pra aquele almoço de fim de semana. Então, pessoal, agora sim é o principal momento onde as pessoas têm que tomar consciência que nós estamos enfrentando dias difíceis. Ah, mas são poucos casos, né? Ontem deu 40 casos só. Se a gente for ver o histórico da semana passada, a gente não baixou de 150 casos por dia na semana passada. Foram dias muito difíceis. E ontem, infelizmente, tivemos 4 óbitos. A secretária Gabriela falou ontem, inclusive, na live, na coletiva de imprensa, está salvo lá na live, que perante as estatísticas semanais anteriores, esta semana, 7 pessoas em Toledo vão morrer por Covid-19. E, infelizmente, ontem no boletim, 4 óbitos registrados. Então, quer dizer que tem mais 3 aí, se tiver mais que 3, a secretária, infelizmente, previu aí o que ia acontecer mesmo, através das estatísticas. A estatística não mente, né? A Elaine colocou muito triste essa decisão. Bruna, você não tem ideia como os profissionais ficam nessa situação. Eu não tenho Elaine, mas eu me simpatizo com a dor deles, porque não deve ser fácil. Eu tive que passar por alguns momentos visitando aí o TI Neonatal, para matérias ou algo nesse sentido. E eu já vi situações muito difíceis dentro das UTIs Neonatais, onde também uma mãe chega em uma emergência, precisa fazer uma cesárea, não tem leito, os médicos começam a ficar desesperados. E você vê visivelmente o desespero no rosto desses profissionais, porque eles querem ajudar e eles não conseguem ajudar, né? O Márcio Jogador está falando muito triste mesmo, bom dia para a Medianeira. Outra informação que a gente tem aí, vai sair no site do Jornal do Oeste depois do almoço, na hora do almoço, na verdade, meio-dia já vai estar lá, é sobre essa discussão da crise nas UTIs aqui na vigésima regional, tá? Lembrando que não é só nós que estamos nessa situação, o Estado do Paraná inteiro está assim, Londrina, Maringá já estão com 100% lotado, a semana passada inteira, eles estão tendo uma crise grande lá de UTI também, alguns, a Cascavel na sexta-feira lançou risco de alerta, porque estava com 100%, Paco Branco, Francisco Beltrão, que é da nossa macro região, Foz do Iguaçu, então está todo mundo assim no seu limite de leitos, a coisa está muito difícil, então se você ficar doente, não adianta querer ligar para o prefeito para ver se ele consegue um leito para você, porque não tem, não tem leito no público, os privados estão super lotados com outros tipos de paciente para evitar que entre o Covid, é uma loucura, tá? Tá uma loucura. O Milton Lara colocou, bom dia, pior que é isso mesmo, muita irresponsabilidade do povo, muita aglomeração, e aí cai de paraquedas na cabeça do setor público, aqui em Campinas está 100% das UTIs lotadas. Milton, Campinas está com 100% das UTIs lotadas, e ontem eu ouvi uma matéria no rádio falando sobre as cidades em São Paulo que estão com lockdown geral, são mais de 15 cidades que estão com lockdown geral, inclusive fechado supermercado, escola, farmácia, parece que vai ser só atendimento, delivery, porque é de saúde, então elas vão poder funcionar, mas uma situação assim, vamos ver se acaba, é um desespero, e a gente sabe que nos países europeus, nos países da Ásia, isso funcionou, fechar tudo para bloquear o vírus, foi o que funcionou, a gente não quer que isso aconteça aqui, então as pessoas têm que tomar um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção, já se viu aonde que causam a dissipação desse vírus maluco, tem aí as estatísticas salvas, do que estava aberto e estava tranquilo, o que depois abriu e não estava bom, então dá para fazer um balanço geral disso aí, e tomar algumas decisões para as pessoas terem consciência, porque gente, não adianta querer, se o bar está lotado, que nem a gente viu fila de bar lotado, viu lugares com o bar lotado, todo mundo na rua, está lotado, daí vamos por, o bar está cumprindo todas as normas dentro do bar, entra só 50% da capacidade, distanciamento, álcool em gel nas mesas, todos os cuidados dentro do bar, mas daí o povo na fila esperando fora, gente, não tem lugar, entra no carro e vai embora, não dá para ficar aglomerando, não dá para ser tão irresponsável a esse ponto, se você olha as fotos de perto, se você dá um zoom nas fotos, três ou quatro pessoas usando máscara, daí esse cidadão pega a Covid, leva para dentro de casa, passa para os pais, que eventualmente podem passar para os avós, até não saberem, e acontecem coisas trágicas, a Covid pode não matar todo mundo, graças a Deus que não mata todo mundo que pega, mas está comprovado cientificamente, que deixa danos graves, pode deixar danos pulmonares, neurológicos, daí há um jovem tão novo, mas ele está esquecido, ele não consegue lembrar das coisas, ele teve ali um dano do Covid-19, tem gente que perdeu o olfato e o paladar, e ainda não retomou, seis, sete meses depois, que já teve Covid-19, ainda não tem olfato e paladar funcionando, então, as sequelas existem, elas estão aí, são preocupantes. Lisete Guti colocou, Bruna, pelas aglomerações, festas de fim de semana passado, ainda teremos muito caso, semana que vem, triste esse povo sem noção, bem isso, nós vamos colher os frutos desse domingo, no domingo ou na segunda-feira da semana que vem, e é bem isso mesmo, é muito triste, é muito desgastante, e o desgaste é geral, porque se as pessoas tomassem consciência, aí seria diferente, mas as pessoas não tomam consciência, pensam só no seu umbigo, ah, eu quero me divertir, eu quero curtir, porque eu não aguento mais, eu vou dar uma volta, eu vou sair, porque eu não consigo ficar sem ver meu filho, porque eu não consigo ficar sem ver minha mãe, não consigo ficar sem ver meus avós, e daí acabam levando a doença para todo mundo, ou pegando a doença de alguém que estava fora, Roberto Fagundes, bom dia Bruno, o descaso das pessoas, gera esses números diários altos de Covid, Roberto, concordo plenamente com você, bom, o secretário, então, da segurança aqui de Toledo, segurança e trânsito, ele falou ontem, eu vou cuidar da cidade de Toledo, então pessoal, você que é morador aqui da cidade, cobre, cobre que sejam tomadas decisões, saiba o que as recomendações estabelecidas, pela Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, no documento 632 barra 2020, ele fala, ele informa, amanhã eu vou trazer esse documento aqui, para a gente saber o que está falando, amanhã eu vou pegar o documento, vou esmiuçar lá, e vou falar a respeito do que ele diz, para você saber o que você pode cobrar, para você saber o que você pode denunciar, eu sei que tem estabelecimentos que são muito corretos, aqui na cidade, você chega e você percebe que eles estão fazendo tudo direitinho, que é o caso que nem eu falei da Tibum, é o caso que eu comentei também no restaurante em português, que está tudo em ordem lá, você chega e está tudo bonitinho, e tem lugares que você fica pensando, viu, cadê o álcool? Onde é que está? O que está faltando coisa aqui? Ou você precisa, tocou em alguma coisa? Outro lugar que a gente vai, que está certinho, ali na entrada, já tem o álcool em gel, você pode passar o álcool no caixa e tudo mais, é o Big 199, ali na Sarandi, eu também já fui lá algumas vezes para comprar alguma coisa, e eles estão com o álcool disponível, onde você olha tem um tubo de álcool, e você pode ficar mais tranquilo, porque você está tocando em produtos, aí você passa o álcool e fica um pouquinho mais tranquilo também, já outros estabelecimentos, a gente observa que tem um pouco de descaso mesmo, que não estão nem aí, então o secretário comentou isso, ele falou, e ele bateu na mesa, vou usar o que aconteceu ontem, quem não viu, assiste lá na live, porque está bem enfático assim, o que ele falou, e conforme a portaria 111, assinada pelo prefeito Beto Lunit no domingo, o secretário poderá expedir informações, lavadura de intimação, autos de infração, imposição de multa, suspensão e interdição das atividades, se for necessário, durante então a coletiva, o secretário disse, a missão está dada e ela será cumprida, dá uma olhadinha lá, com relação a isso, o decreto 52, também assinado do domingo, está lá falando, que os estabelecimentos comerciais, podem funcionar das 6 da manhã, às 23 horas, seguindo as orientações da CESA, amanhã eu vou trazer essas orientações direitinho, começou a vacinação para os maiores de 85 anos ontem, mas eram poucas doses, 232, se eu não me engano, alguma coisa assim a secretária falou, só que acabou assim, num flash, então agora nós estamos observando aí, o Brasil comprou mais vacinas, está chegando aqui no Brasil mais vacinas, e o Paraná está com previsão de receber 2,4 milhões de novas doses, com esse lote que está chegando, então vamos aguardar, em breve vai ter distribuição dessas vacinas, e a gente sabe que está acontecendo de uma forma muito rápida, chegando no Brasil, a distribuição do Ministério da Saúde é rápida para os estados, e aqui no caso do Paraná, também está sendo bem rápida, de parabéns a Secretaria Estadual de Saúde, está sendo bem rápida a distribuição para os municípios, bem rápida mesmo, chega de manhã, de tarde ou de noite, as coisas já estão nas suas cidades. Rosângela de Jesus, bom dia, Bruna, acho que os mercados estão relaxando muito com os preventivos, realmente foi um dos comentários ontem feito, na coletiva de imprensa, lá na prefeitura, e eles já falaram que teriam até uma reunião, com todos os responsáveis pelos supermercados. Bom, gente, para você que precisa do PROCON, a partir de amanhã aqui em Toledo, o PROCON vai funcionar em horário diferenciado, não funciona mais de manhã e de tarde, vai funcionar só à tarde, da 1h30, às 4h30 da tarde, segundo o coordenador, porque eles estão com muitos processos internos, e eles estão precisando atualizar, e deixar em dia esses processos, Então, precisou do PROCON, entre em contato pelos telefones que estão lá no site do Jornal do Oeste, tem a matéria completa, e os telefones lá, que agora eu estou sem o acesso à internet, está lá os telefones, ou na sede do PROCON, da 1h30, às 4h30 da tarde, tá bom? Outra informação também, que está no site do Jornal do Oeste, é a respeito do cadastramento, para quem quer trabalhar no IBGE, é um emprego temporário, de três meses apenas, para fazer o Censo 2021, tá? Lá tem o link, tem as informações, o período das inscrições, e quais são as funções, e as vagas que estão disponíveis, para você que tem interesse em trabalhar, no Censo 2021, a inscrição é R$ 25,77, se eu não me engano, é um valor desse jeito, e vale a pena, para você que está desempregado, ou está querendo, né, conhecer o mercado de trabalho, porque já é maior de 18 anos aí, não entrou no mercado de trabalho ainda, é uma das opções, que nós temos lá, para você que é funcionário, servidor público, a de Toledo, hoje começou a distribuição, do teu cartão alimentação, alguns dias atrás, a gente falou, que tinha que gastar o crédito, porque ia trocar o cartão alimentação, né, trocou o contrato, para você ficar sabendo, também, jornaldoeste.com.br, tem lá as datas, de alguns, algumas secretarias, da educação, da saúde, e as informações, da secretaria, e do RH, da prefeitura, para você saber também, o local que você pega, o seu cartão, tá bom? A Eli Bavaresco, da La Corte, colocou, bom dia, bom dia, para você também, outras informações, jornaldoeste.com.br, e eu vou ficando por aqui, com mais uma dica, para você que gosta, de t-shirts divertidas, engraçadas, hoje eu estou com a minha, eu amo Snoop, gente, eu tenho um negócio, que o Snoop, a capa do meu celular, é do Snoop, eu trabalho com artesanato, marcador, do meu crochê, é do Snoop, eu tenho camisetas, essa aqui linda, maravilhosa, eu tenho outras também, e eu tenho, na minha mesa aqui do jornal, eu tenho o Snoop, datilografando, que eu não sei qual que está aqui, eu acho, eu tenho o Snoop, na máquina de datilografia, eu amo o Snoop, eu amo o personagem, eu acho ele muito fofinho, eu assisti os desenhos, quando eu era mais nova, assisto agora, com os meus filhos, que ficam assistindo, só tem pelo YouTube, mas assisto mesmo assim, então, eu achei muito fofa, muito linda, para você que gosta, algum personagem específico, ou gosta de se, né, de uma ironia, alguma coisa nesse sentido, está na moda, tem umas camisetas, bem engraçadas, inclusive, lá na NIS, a NIS fica do lado do Correio, aqui na Barão do Rio Branco, pertinho da Rodoviária, ou você pode acessar, o Instagram delas, e pedir as fotos, entrar no grupo do WhatsApp, para ficar informado, elas estão fazendo pedido, dessas t-shirts, conforme, a sua vontade, aí elas tem as opções, elas fazem os pedidos, é muito, muito divertida, muito legal, eu ganhei delas também, uma escrita crocheteira, né, porque eu amo crochê, adoro crochê, trabalho com isso, e também, eu falo que eu sou jornalista e crocheteira, com orgulho, eu também ganhei delas, uma camiseta muito linda, escrita crocheteira, para você que gosta, né, hoje eu estou, um estilo, meio, meio executiva, com uma saia, mais executiva, e a t-shirt, para dar aquela irreverência, no dia a dia, um bom dia para você também, Rose Coco, sua dicção é perfeita, obrigada, Rose, te digo que, eu sempre gostei muito de falar, de me comunicar, eu falo muito, as pessoas que me conhecem, sabem disso, mas, não é tão simples assim, eu fiz sim, um treinamento vocal, quatro meses aí, logo que eu terminei minha faculdade, eu fiz treine, numa emissora de televisão, fiz então, treinamento vocal, de quatro meses, com um fonodiólogo, específico, para saber impor voz, para saber, falar, sem ter um sotaque, muito agressivo, porque eu sou de Curitiba, e dizem que o paranaense, o curitibano, ele não gosta do i, nas palavras, então, a gente fala, leite quente mesmo, e daí, fica um sotaque, mais carregado, ou a gente fala, geladeira, né, o pessoal aqui do Paraná, que nasceu no Paraná, e viu no Paraná, sabe bem disso, bom pessoal, um beijão, para todos vocês, obrigada, para vocês que nos acompanham aqui, acompanha a gente, oi prof, a Glacimate, entrando aí, minha professora, de algum tempo atrás, bem pouquinho, né prof, bem pouquinho tempo atrás, acompanha a gente também, lá no Instagram, arroba Jornal do Oeste, a gente tem sempre algumas dicas, algumas informações nos stories, também algumas notícias, para você poder acompanhar, no site do Jornal do Oeste, que está em alto, que está embaixo, tem uma matéria no Jornal do Oeste, também bem interessante, agora circulando, sobre as tilápias, que teve um aumento grande, de produção aqui, no Oeste do Paraná, e isso é muito bom, isso é muito positivo, parabéns para os produtores, tá bom? Beijão a todos, fiquem bem, tchau, tchau.